O Orbis Clube de Caratinga doou 50 cestas básicas para seis instituições filantrópicas da cidade e também para duas famílias carentes. As cestas são fruto da Feira Beneficente, realizada no Casarão das Artes, que teve o objetivo de manter os trabalhos sociais do Orbis. Eu queria dizer aos telespectadores de Caratinga que aquele apelo que nós fizemos a toda a comunidade de Caratinga em nos prestigiar na Feira de Peixincha no Casarão das Artes, daí o resultado daquilo que conseguimos arrecadar com muita dificuldade, mas conseguimos 50 cestas básicas que serão distribuídas às entidades. É de subimportância essas cestas básicas porque nós temos pacientes que estão vivendo sob grande dificuldade, ainda mais com essa pandemia, né? Temos pacientes que moram sozinhos, que a única refeição que faziam era na clínica e hoje com a ajuda do Orbis, com a ajuda de outras entidades que têm nos ajudado, a gente tem matado a fome de muita gente. A importância é receber essas doações para a Azadon, uma vez que nós sobrevivemos de doações. E chegou um momento em que o alimento em si, lá no nosso estoque, ele está ficando precário. Então, o que o Orbis está fazendo hoje para nós é muito gratificante.